Equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar realizava operação policial no córrego Boa Vista, momento em que abordou um homem de 24 anos na condução de uma motocicleta. Durante busca pessoal, militares localizaram uma pedra de craque e em consulta ao sistema informatizado, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto. Se tratando da motocicleta, foi apurado que estava com licenciamento atrasado. Equipe do GP Mor deslocou para a residência do indivíduo, situado na rua Muriaé, bairro Santa Cruz, em Caratinga. E nas buscas, foi localizada mais uma pedra grande de craque e 736 reais em dinheiro. A motocicleta utilizada pelo homem foi removida ao pátio credenciado e os materiais apreendidos, juntamente com o indivíduo, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.